E aí, ainda no GTA, a gente teve a informação de que, supostamente, o hacker que hackeou o GTA e vazou o GTA 6 foi preso, né? Ele sendo um moleque de 17 anos, lá do Reino Unido, e é o que a gente ia falar daqui quando o GTA vazou. Que se esse cara, que jogou na mídia isso aí, meteu o louco de pedir resgate pelos códigos de fonte do jogo, se ele não tivesse uma organização criminosa junto com ele, pra fazer esse esquema dar certo e ele não ser pego, ele ia ser pego. Porque, né? O cara quer desafiar várias empresas bilionárias, governo federal de vários países, sabe? Governos internacionais, tipo, né? Então, ele foi preso e ele também já tinha hackeado esse ano a... A Uber. Não, a Uber foi junto, mas ele também hackeou o Microsoft e a Samsung esse ano. Samsung e o Uber. E ele foi preso por isso e tava incondicional pra... ele tava incondicional e ele não poderia... Quebra fiança, ó. Porque, assim, existem uns casos de hacker que os caras proíbem o hacker de usar computador. Tipo assim, ele não pode usar computador. Essa é uma das penas do cara. Só que, né, ele usou... Aí ele falou lá que ele tá sendo acusado de dois crimes. Um é... Crimes digitais lá e um uso... Mal uso do... Não, um é quebrar a... Mal uso de computador. Misuso. Um é quebrar a condicional e a outra era mal uso de computador, né? E aí ele falou que não, não. Que eu não fiz mal uso de computador. Tá, mas você quebrou... A sua condicional era fazer mal uso de computador. Você tá admitindo... Ele fez um bem uso. Ah, é. E aí, o moleque tem 17 anos... Usou bem. E tá aí, né? Cara, você tem uma curiosidade sobre isso aí, complementando. Esse moleque é foda. Esse moleque é foda, sim. Mas, é... Quando ele foi pego antes, né? O cara é brabo. O jovem mestre comentou. O cara é brabo. Quando ele foi pego antes, ele hackeou. Samsung, Nvidia, Uber. O mais recente Uber. Ele invadiu o banco de dados do Uber e vazou informações confidenciais de muitos usuários. Poderia ser nós aqui, inclusive. E aí, a polícia colocou ele em detenção. Uma detenção juvenil, nas palavras do Eurogamer. Engraçado isso. E aí, o que aconteceu, basicamente? Ele cumpriu ali o que dava pra ser cumprido com a idade dele. E ele tomou um esporro do pai dele. Obviamente. O pai dele falou assim... Né? Não faz isso. Você tá invadindo e tal. Esses moleques... Pra mim, cara. Esses moleques são meio gênios. Não é... Não é uma pessoa... Não é alguém normal, assim. Sabe? Que você fala oi, tudo bem. Ele não vai falar tudo bem de volta. Ele vai falar tudo... Eu não sei. São pessoas diferentes, assim. Sabe? Então, assim... É... Esse moleque que tomou um esporro do pai, certo? Antes de ter invadido a Rockstar. Depois de ter invadido o Uber. Olha, não faz isso. Vai ficar de castigo. Não vai ganhar mesada, sei lá o quê. 16 anos. Deve ganhar mesada ainda, sei lá. O que que acontece? Ele vai lá e invade a Rockstar. Pra eu falar... Eu vou invadir. Ah, vou fazer a maior invasão da história. Ele sabe que existe hype em GTA 6. Ele sabe do produto. Ele sabe do poder que ele ia ganhar com isso. Ele não invadiu. Ele decidiu invadir a Rockstar. Ele faz parte de algum grupo de hackers? Faz. A Lapsos. Ah. É. Faz. Faz. Que se pronunciou. Esses grupos de hackers, eles se pronunciam. Sim. Pra ganhar o mérito. Eles têm... É o mérito. É o mérito. Exato. Eles têm no mundo deles ali uma questão de mérito, sim. É o respeito, né? Entre as gangues de hackers. Exato. É o respeito, lápis. Exato. Entendeu? É isso que aconteceu, né? O Anonymous é os mais respeitados, né? Anonymous é um grande grupo. É um grande grupo. Então, né? É. Parece que os vazamentos pararam por aí, né? E, assim, cara, é... Eu queria muito que a gente tivesse depoimento da galera da Rockstar pra dizer como é que foi isso, assim. Porque seria muito foda. A famosa mosquinha, né? Pra tal... É. Mas não vamos ter isso aí. Eles podem fazer um documentário depois que lançar o jogo. Pode fazer um documentário. É, não. Assim, vocês viram que nas redes sociais ela soltou lá um tweet, né? Falou, é. É. A gente falou isso lá, né? Ela falou... É. Foi bem contida, né? E fechou, né? A Rockstar fechou todos os... O seu Instagram, o seu Twitter. Ninguém pode responder nada. É isso. Não pode dar comentário. Ela trancou, né? Agora, eu queria muito lá dentro. Foi aquilo que a gente falou, né? Você imagina no domingo, que isso vazou num domingo. Você imagina um funcionário da Rockstar almoçando com a família lá. Aí, o familiar abre o celular e fala, nossa, o azul é até assim mesmo. Mas, peraí, você não trabalha nesse jogo aqui, ó? Você imagina isso... No jogo? É. Aí... Não, não. Você não trabalha nessa empresa? No jogo, é. Nessa empresa. Nessa empresa, boa. No jogo, é. É. Você não trabalha nessa empresa. Então, assim, você imagina mais de 200, 300 funcionários tendo que ter uma liderança, uma voz importante ali que chegou, chamou. Não deve ter encarcado ninguém, porque nessas horas você tem que ser sóbrio, né? E eles devem ter ficado putos, assim, frustrados, tristes. São famílias e pessoas que trabalham lá que não tem nada a ver, né, galera? A gente não sabe o que que causou, né? O hack. Qual que foi a falha? Eles não falaram nada. Falaram que foi no Slack lá da empresa? Ele entrou no Slack, que é um sistema de comunicação corporativa. É. Tá, mas ele entrou como no Slack? Ah. Aí. Por meios hackerísticos, né? E aí no Slack, eu já usei o Slack. Sim. E antes. É que nem o Trello. É. É que o Trello... Não, ele é um pouco diferente. É, o Trello é um organizador de tarefas. O Slack é um chat, tipo Skype, tipo Microsoft Teams. Isso, tipo Discord. Ele é um chat corporativo. E lá as pessoas trocam arquivos. Ó, olha essa build aqui, olha essa inteligência artificial. Um manda pra outro. A gente manda coisa um pro outro. Confidencial, certo? A gente manda. É a mesma coisa. Entrou e... É tipo o Teams. É, é tipo o Teams. Exato. Aí ele puxou os arquivos que trocaram e vazou. Entendeu? Pois é. Ó, o... Matheus Meunec mandou mais cinco membros pro chat. Muito obrigado, Matheus. Quinze? Muito obrigado. Já foram quinze hoje. Deixa eu ler os mensagens aqui. O cara falando bastante do GTA, né? O Mandoni Calabresa é... Nossa, Calabresa e Catupiry são as melhores mensagens. Ó, o Christian Crispim mandou cinco reais aqui no superchat e falou... Assistiu o anime do Cyberpunk, muito top. Até voltei a jogar o jogo que tinha abandonado o lançamento. Está melhor, mas ainda tem uns bugs. Ele está melhor mesmo. Rodrigo Vinícius mandou cinco reais e falou... Flow Games, a alegria da minha semana. Vocês são fodas. Outro anime que está sendo feito é o do Genshin Impact. Feito pela... E o Futebol, mesmo para o outro Demon Slayer, hypado. É. Uma que eu não assisti ainda, não sei se vocês assistiram. Até pergunto para a galera que está acompanhando. Eu gosto muito e quero ver. É o Tekken. Uhum, eu não vi. Está com uma adaptação muito elogiada na Netflix. Tekken? Tekken. Está com um anime. É um jogo? Aham, um anime baseado no jogo. Eu não sabia, nunca ouvi falar. O pessoal elogiando muito. O Murilo Nathan é dos meus aqui, tá? Eu não vi ainda. Ele mandou cinco reais e falou o seguinte... Olha, eu vou dizer que isso seria uma coisa que me abalaria, tá? Se eu não fizesse conteúdo, se eu só fosse a cara normal, eu só posso escolher um. Ou o Guardia Fora aqui, ou o Pokémon. Eu ia te perguntar isso. O que você escolheria? Eu não sei. Mas não vou dizer que não ficaria balançado, tá? Não, mas ó... Tem uma arma na sua cabeça. O que você escolheria? Então, nessa situação que eu não posso pegar os dois, é porque eu tenho uma situação financeira que não me permite fazer isso. Então, eu pegaria o Pokémon. Por quê? Porque o Pokémon é muito mais longo. Eu posso jogar por muito mais tempo do que o Guardia Fora. Entende? Boa. Boa. Porque, assim... É verdade. É muito mais longo. Mas você pegaria isso por causa do Guardia Fora. Não, aí... Daqui a pouco... Que bom que eu não preciso ter esse dilema. A gente vai daqui a pouco falar... Tem uma notícia legal do Cyberpunk que a gente vai chegar lá, né, Dave? Que é sobre a popularidade dele, que foi redespertada. E vendas. Exato. E aí E aí Obrigado.